Olá, alunos. Eu sou Zoraide, professora do Departamento de Economia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Orçamento Público. O nosso livro Base para a Disciplina está inserido na Midiateca. Esse livro vai servir de base para responder os questionários e a prova final. Não é necessário outro material. Também estamos disponibilizando vídeos para ajudar nos estudos do conteúdo. A disciplina foi dividida em três unidades. Nas duas primeiras unidades, teremos em cada uma um questionário com 12 questões, sendo 10 questões objetivas e 2 dissertativas. Na terceira unidade, teremos apenas um fórum de discussões. A primeira unidade, nós vamos trabalhar Introdução ao Planejamento e ao Orçamento Público e a Lei Orçamentária Anual e a Classificação das Receitas e Despesas. Ou seja, essa primeira unidade vai ser a base para vocês entenderem o orçamento público e quais são as leis que amparam esse orçamento público. Na segunda unidade, a gente vai trabalhar mais a questão dos sistemas de informação orçamentária e elaboração da lei orçamentária anual e execução, controle e também evolução do orçamento público. Na terceira unidade, a gente vai trabalhar evolução e perspectivas do orçamento público. A prova final, para deixar bem claro para vocês, ela é baseada realmente no livro que eu já falei anteriormente, que é o livro Orçamento Público de Santos 2011, que está na Midiateca e também nas unidades. A prova final também, ela é baseada nos questionários. Então, se você faz os questionários da primeira e segunda unidade, você vai ter facilidade também em fazer a prova final. Só detalhando um pouco mais o que a gente vai ver em cada unidade, a gente tem na primeira unidade, a gente vai ter, usando o livro como base, a gente vai trabalhar da página 17 a 71. Ou seja, a gente vai ter os seguintes objetivos nessas unidades. Entender o que é o orçamento público, a sua importância no planejamento, na gestão pública, compreender o que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, bem como a sua importância e finalidade. Verificar o que são e como se enquadram as receitas e despesas do orçamento público. Então, essa unidade realmente é a base inicial para vocês entenderem toda a questão do orçamento público. assegurada pelas leis. Na segunda unidade, a gente vai trabalhar o livro base da página 75 a 123. Então, o que a gente vai ter nessa unidade? A gente vai compreender o que é o sistema de informação orçamentária, verificar as fases e procedimentos para que seja preparada a proposta orçamentária pelo executivo e apreciação dessas propostas pelo legislativo. Compreender o que é orçamento participativo. Analisar de forma prática formas de consulta nos sistemas de informação orçamentária, tomando como exemplo o SIGA Brasil, o portal de transparência do Estado do Paraná. Compreender as formas de execução e controle de orçamento. Na terceira unidade, que a gente vai estar concluindo a disciplina, nós vamos efetuar um balanço sobre a evolução das perspectivas do orçamento público, revisão de todo o conteúdo abordado para a realização da prova final. Só explicando para vocês de forma mais detalhada o que é um orçamento público. O orçamento público, ele reúne de forma sistemática e organizada todas as receitas estimadas para um determinado ano e das despesas que o governo espera executar. Então, o orçamento público é um instrumento de governança. Esse instrumento de governança, ele é sustentado por leis orçamentárias. Quais são essas leis orçamentárias? Todas estão interligadas. Então, o primeiro é o plano plurianual, que é a base estratégica para o orçamento público. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que é o planejamento tático do plano plurianual. Nós temos a lei orçamentária anual, que ela é operacional. Então, todas vão estar interligadas e vocês vão entender isso no próximo vídeo que será postado na disciplina. Vão entender um pouco mais sobre essas leis que sustentam o orçamento público dentro dos próximos vídeos. Então, no contexto geral, é isso que a gente vai ver dentro da nossa disciplina. Sejam bem-vindos à disciplina e também vou estar disponível no chat para tirar qualquer dúvida. E também não fale com o professor, que vocês podem colocar as dúvidas lá e a gente vai conversando no decorrer dessas semanas que vão se seguir a disciplina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.